Muito bem amigos internautas do blog Sebastião Vieira, nesse momento nós estamos na Igreja Matriz, é após o encerramento da Santa Missa, que é a Missa Solente de São Sebastião, o nosso padroeiro, e quem veio celebrar foi o Dom Edson, Bispo de Ocesano, lá de Iguatú, ele está conosco aqui, vai falar para a nossa reportagem. Bispo, é um prazer recebê-lo aqui em Pedra Branca. Como o senhor se sente vindo a Pedra Branca, principalmente no encerramento da festa do padroeiro, aonde a Igreja Matriz de Pedra Branca é super lotada de fiéis? Como é que está o coração, como o senhor se sente nesse momento, vindo a cidade de Pedra Branca, principalmente após uma boa chuva? Eu estou muito contente, porque a população é muito fiel a São Sebastião, a essa devoção, porque ele é o padroeiro, tanto da cidade de Pedra Branca, quanto da paróquia. Então, é toda uma tradição, uma tradição viva que precisa ser mantida e dada aos cósteres. Por isso eu falava hoje na homenia, que as crianças e os jovens precisam receber dos seus familiares essa devoção. E ela irá para frente, se Deus quiser, porque São Sebastião é um grande marketing, é um soldado de Cristo, ele é um herói da nossa fé. Eu estou muito contente, choveu em quase todas as voceses. Choveu ontem aqui, choveu em Lima, em Lima Campos, que também é o padroeiro em São Sebastião. Hoje eu vou também a uma outra paróquia de São Sebastião, que é a Alencar, e certamente que por lá também choveu, além de lembrar que choveu em Iguatú. Então, é um período bom, porque a chuva é promessa, promessa de fertilidade, promessa de bem-estar, promessa de uma economia mais equilibrada. Nós precisamos de chuva porque ninguém vive sem água. Então, agradecemos muito a Deus, que já permitiu que nós pensemos que nos próximos meses a chuva será abundante. E vamos agradecer também a proteção de São Sebastião, porque ele é um exemplo para a nossa vida de discípulos e discípulas de Cristo. Muito bem, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. O clima de Pedra Branca é um clima bem agradável. E como os fiéis aqui de Pedra Branca, a gente percebeu aí o abraço caloroso para com o senhor. Isso faz com que o senhor se sinta mais fortalecido na missão, realmente, para levar a palavra de Deus? Isso me reanima muito. Eu gosto muito daqui, né? Justamente por causa do clima. Aqui é uma montanha, por isso tem o nome de Pedra Branca. Nós temos que subir, depois temos que descer. O ar é refeito, é muito gostoso. Até um convite, venha conhecer Pedra Branca. Mas a população, de modo especial, é muito afetuosa, muito receptiva. Então, me sinto muito bem aqui. Aquilo que eu disse que eu venho aqui e não Rio de Janeiro no dia 20, porque eu gosto daqui. Eu amo Pedra Branca. Mas é claro que é também uma obrigação, um dever de bispo. Não poderia sair no dia da festa. Mas São Sebastião aqui me lembra muito os festejos lá no Rio. Ele é muito amado, muito querido. Em toda parte onde há essa devoção que é cultivada. Então, continuemos. Isso que é importante. E que a próxima, que é do ano que vem, seja melhor que a de hoje. Muito bem. Eu queria só fechar a nossa entrevista fazendo a seguinte pergunta. Se o senhor tivesse que escolher uma cidade para morar, seria a cidade de Pedra Branca, bispo? Eu moraria aqui tranquilamente. Não diz que eu vou morar aqui, senão daqui a pouco vão dizer que quando não é de se aposentar, vai ficar aqui. Mas é verdade, eu gosto muito daqui, senão. Bispo, eu lhe agradeço. Porque essa questão do gosto é muito pessoal, né? A gente não sabe porque é que gosta de uma coisa e não gosta de outra. É verdade. Mas eu poderia ficar calado, mas eu gosto de dizer que gosto. Muito bem. Desculpa a redundância. Muito bem. Mas gosto porque gosto. Eu queria agradecer a sua presença no nosso blog, né? De Sebastião Vieira. Sempre seja bem-vindo à nossa cidade de Pedra Branca. Realmente é uma cidade acolhedora. E, Vossa Excelência, o senhor sabe que nós temos respeito enorme, principalmente pela sua pessoa, porque é um devoto também de São Sebastião, como de toda a diocese, pelo seu trabalho, pelo seu prestígio. E, como religioso, a gente tem uma admiração enorme. E parabéns pelo trabalho. A gente observa que, onde o senhor passa, tem deixado a alegria se espalhar. Eu acho que quem serve a Deus tem que trazer no semblante, na fisionomia, esse carinho, essa paz interior. E o senhor tem de sobra aí a multidão esperando para tirar foto com o senhor. Um abraço. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Daí tivemos a participação do bispo Dom Edson, que veio lá de Iguatú, fazer a celebração da Santa Missa, o encerramento da festa de São Sebastião. Então, amigos internautas, breve nós estaremos mais novidades para vocês aqui, só no blog Sebastião Vieira.